Olha essa história, a polícia foi chamada até uma barbearia que fica no Jardim Mariana, aqui em Cuiabá, para conter um rapaz com tornozeleira eletrônica, um rapaz que estava com a tornozeleira eletrônica e que ameaçava clientes e o dono do salão. O detalhe dessa história é que esse rapaz que foi preso, ele havia acabado de sair da cadeia. Olha, 24 horas depois de deixar o sistema prisional, ele foi detido. E sabe por que ele deixou o sistema prisional? Por que ele estava na rua? Porque ele faz parte aí, ele está incluído em um dos grupos de risco da Covid-19. Ele foi autorizado pela justiça a deixar a cadeia e aí colocou a tornozeleira, mas para ele, tanto faz como fez, né? Mais uma reportagem do Homem do Chapéu, o brilhante Giovanni Júnior. Balança aqui, ó, no telão do balanço. E o 10º Batalhão da Polícia Militar recebeu informação que no Jardim Mariana, na rua Mário Palmas, haveria aí um rapaz que estaria perturbando e ameaçando o proprietário. O proprietário que tem um estabelecimento comercial, que trabalha com barbearia. Segundo informações passadas pelo proprietário, que conversou com a nossa equipe de reportagem e não queria a sua imagem divulgada, ele foi abordado dentro do seu salão por um rapaz tornozelado. Rapaz que estava alterado ou sobre efeito de álcool ou de droga. Estava trabalhando na barbearia lá, aí chegou ele lá totalmente alterado, né? Bêbado, drogado. Aí o cliente que estava lá cortando o cabelo pediu para mim passar o cartão para ele. Eu passando o cartão, quando olho de lado ele pega a tesoura e coloca na cintura. Aí eu esperei com vergonha do cliente, né? Esperei, o cliente viu também, mas não quis falar nada com medo, né? Ficou assustado com a situação. Aí eu fui, a hora que o cliente saiu, eu fui, peguei e abordei ele, né? Falei, me dá a minha tesoura aí, rapaz. Peguei, eu consegui pegar a tesoura do saco dele. Não estava todo assim, mas eu consegui pegar, né? Falei, não, não, ia pegar emprestado. Não, eu estou brincando. Falei, não, não, sai fora daqui. Aí, assim, ele saindo, o cliente que estava lá saiu, saiu lá do local e, assim, apavorado, né? Com a situação. Aí, quando... Aí ele saiu, aí eu tirei ele da cadeira. Ele sentou na cadeira e eu falei, não, sai fora daqui, rapaz, sai fora. Empurrei ele, peguei e empurrei ele. Aí, saindo lá fora do salão, ele começou a me ameaçar, minha esposa, meu amigo que estava lá, falando que ia matar, que ia matar e colocando o dedo na minha cara. E após a situação, a polícia esteve no local e, com o apoio da vítima, conseguiram capturar, logo ali abaixo, o rapaz que é acusado. O mesmo foi conduzido até a delegacia de polícia civil e a nossa equipe de reportagem tentou conversar com Tom Roselado, aonde o mesmo não quis falar nada a respeito do assunto, apenas ficava de cabeça baixa e tentando esconder a sua tornozeleira eletrônica. Cara, que onda que foi essa? Você entrar no salão lá e ameaçar o dono do salão lá? Dando procedimento, após o boletim de ocorrência que foi confeccionado, recebemos a informação de que o tornozelado saiu ontem da cadeia. O motivo? Porque ele poderia pegar coronavírus e isso estava explícito, nítido, para todos que pudessem ler a soltura desse rapaz. O crime que ele praticou no passado não podemos afirmar, mas se trata de alguém que tem aí um currículo criminal dentro da nossa sociedade e que hoje está nas ruas. Com a imagem de Marcos Xavier, apoio técnico de Miranda. Giovanni Júnior, aconteceu, está no balanço.